O Green League Soccer 2024 está prestes a ser lançado e querendo ou não querendo, falando ou não falando, você sente que lá no fundo do coração sim, ainda tem um pouco de esperança para que a FTG veja os nossos comentários, os nossos pedidos e traga para essa nova versão do DLS um novo jogo, literalmente com novos modos, novas coisas para se fazer e de quebra, quem sabe, jogadores legendes. Para ter um tempero a mais nesse jogo que é tão viciante e por mais que a gente sente a lenha na FTG, a gente é viciado no jogo e eu estou dizendo que ele pode ser lançado porque o DLS 23 foi lançado dia 30 de novembro do ano passado, então novembro vai ser o mês, eu sinto isso. Mas deixa essa parada para lá porque hoje a gente vai fazer um react do DLS Updates, um canal gringo que sempre traz alguns vídeos bem interessantes e ele trouxe um mostrando os supostos, os prováveis ou quem sabe o que todos queriam, jogadores legendes no DLS. Sabemos as questões de licenciamento, direitos de imagem são muito caros, mas vamos imaginar que esses caras dessa lista poderiam estar um dia no jogo e não custa sonhar e quem sabe a FTG traga. Deixa o like aí porque estamos vendo Zinedine Zidane. Aí não tem nem palavras para dizer desse cara né, o overall dele vai estar muito maneiro. Vamos só dar uma ligada aqui, olha só, ele está sumindo ali, volta aqui Zidane, ele tem 93 de controle, 90 de chute, o passe absurdo que o Zidane realmente tinha lá na seleção francesa e também no Real Madrid. Seria um cara extremamente apelão para iniciar com 90 e com 90 não sei se os legendes poderiam ter a opção de serem upados, se tivessem ele passaria dos 99 histórico do Messi e seria o jogador com maior overall da história do jogo. Mas é cara, vamos sonhando, bora ver o próximo. Cara, o punhol né, seria um dos melhores zagueiros para começar com 86, ele era muito raçudo, porém a gente sabe que o DLS em si tem um defeito gigante que é bola aérea. Se o cara não for muito alto e mesmo ele sendo muito alto ainda falha bem nos cruzamentos desses e o punhol infelizmente ele tem a altura aí como um defeito né. 1,78m para zagueiro não é nada nada bom e provavelmente vai tomar muita bola de cruzamento. Mas bora, segue firme. Agora mais um cara para o meio campo e também espanhol né, o Xavi. O Xavi daquele Barcelona histórico onde tinha o Messi, tinha o Suárez, tinha o Iniesta e também o Neymar. Cara, pelo amor de Deus né, 96 de passe seria um absurdo. Aí esse não se discute né, sinceramente e obviamente o jogador mais apelão da história do DLS com inacreditáveis 93 para o rei do futebol né. O Pelé seria praticamente 100% em tudo e se o Pá realmente tiver a opção de um Pá, se um dia tiver jogadores legendas no jogo, o Pelé passaria dos 100, chegaria a 103. Semano, chute já 94 sem o Pá, aceleração, velocidade, absurdo. Aí vamos dando sequência para mais um zagueiro e esse era interessante aí, porque o Paolo Maldini tinha 91 de overall e 1,86m. Que zagueiro ali para conseguir barrar os caras apelões né. Ele já começaria com uma velocidade boa até, 80 de velocidade, 83, aceleração, um cara de muita técnica, controle de bola e uma resistência absurda. A estamina ali, 91. Não mano, é mais um jogador espanhol e esse goleiro. Iker Cacilhas né, lenda do gol do Real Madrid e da seleção espanhola campeã da Copa de 2010 com ele pegando ali. 93 na posição para goleiro, o Pando passaria de 100. Aham, aí o brasileiro, primeiro. E muito bom, sem o Pelé né, exceto o Pelé que a gente já viu. O Ronaldinho Gaúcho, todo mundo ia ficar viciado para tentar contratar. E a gente poderia ter umas ideias diferentes né. Ele poderia ser tipo, acessível através de diamantes ou realmente no mercado de transferências. Mas acredito que se fosse moeda, ele tinha que valer no mínimo 5 mil. Algo do tipo para valer a pena né, para ser um negócio bem raro para quem conseguir comprar. Moleque, cravou bastante aí o time lendário da seleção espanhola de 2010 junto com o Barcelona e o Real Madrid né. O Iniesta ali, cracaço de bola. Aí mais um brasileiro. Com certeza o melhor lateral esquerdo da história do futebol mundial seria ali também do DLS. Roberto Carlos, na minha opinião, é o melhor disparado cara. Tem o Marcelo que jogou muito, tem o Gerson, canhotinha de ouro da Copa de 70. Mas Roberto Carlos, é Roberto Carlos. Ali está Roberto Carlos, mas vai e leva firme. Chutão dele, 97, obviamente né. Ele tinha dois pontos positivos, a velocidade, a estamina, aliás são três né. Velocidade, a resistência, a estamina e o chute, 97. Apelão até o extremo né. Para ter falta, todo mundo ia querer bater com ele. O Balotelli está na lista. Mas mano, eu achei que o Balotelli não tinha se aposentado. Se aposentou, nem sabia cara. Mas aí está apelando. O Balotelli jogou bem em algumas temporadas do início. Depois ele acabou se perdendo na carreira. Ronaldo Fenômeno, um dos melhores atacantes do jogo. Ele já começaria bastante veloz com 93 e 92 de aceleração. Chute em 94, teria um bom passe e uma resistência absurda para um atacante né. Começar com 90, dificilmente ele seria substituído. Bora para o próximo, está acabando a lista dele. David Beckham. É, o cara da seleção inglesa que muitos dizem que não jogou tanto assim. Foi mais por um marketing. Por cara, era bonito né, vamos ser sinceros. Mas não, David Beckham batia falta como poucos e tinha muita qualidade no passe. Tanto é que o cara colocou. Ele tem uma ideia boa. Meteu 94 de passe e o chute 91. Para ser um grande cobrador de falta, tem que ter um grande chute também né. E combina aí com Beckham. Aí o Kaká. Mais um Brazuca né, pegando o Kaká dos tempos do Milan. Quando ele conquistou lá a Liga dos Campeões, arrebentou e foi eleito o melhor jogador do mundo. Aliás, o último brasileiro a conquistar esse título de melhor do mundo. Se eu não me engano foi 2007 ou 2008. Então é um desses dois anos ele foi eleito. E aí ó, está com passe de 95. Bora para o próximo aparecendo o Maradona. O cara entende de futebol né. Que ele meteu 93 para o rei do futebol. Maradona é 92. Tem que ser abaixo realmente. Mas aí ó, o forte do Maradona também. Era velocidade, era chute, era tudo quase. E Katimba, tinha que ter um overall aí para a Katimba. E ele ficaria ainda na frente de qualquer um outro. Mas é isso né mano, é um icon. Vai que vai. Aí o Didier Drogba. 87. Um atacante dos tempos do Chelsea né. Quando ele jogava no Chelsea ele arrebentava. E na seleção da costa do Marfim. Tinha um chute excelente. 93 aqui, velocidade não era das melhores. Mas o cara colocou ali bom né. Começar com 89 e 91 de aceleração. Tinha uma resistência muito boa de 92. Controle de bola 87. E está de boa. Vai ter mais um, eu acho que é o último né. Johan Cruyff. Para quem não sabe quem é esse cara. Ele foi responsável pelo chamado carrossel holandês. O cara comandou a seleção holandesa, se eu não me engano foi na Copa de 78. E a Holanda só não ganhou mano, por ironia do destino, por muito azar. Porque essa seleção era mágica. Era o chamado carrossel holandês. E ele ali ó, 96 de passe, 93 de chute, 94 de controle. Absurdo moleque. Aí eu acho que acabou né. Era o último realmente mano. Deixem o like aí se curtiram. Vão lá no vídeo original aí do cara que criou esses icons. E deixa aí no comentário também. Qual outro jogador ou quais outros jogadores vocês acham que poderiam ser icons aí no DLS. Se o DLS 24 vier com. Aí como eu disse antes né. A gente sabe aí, tem critérios de direitos de imagem. E a maioria dos jogadores que a gente viu já tem contrato fechado com a EA Sports ou com a Konami né. O E-Football ou o FC Mobile. Mas véi, tem jogadores aqui que tem licença pra ambos. Poderia ter também pro DLS. E caso não tenha esses caras tão apelões. Poderiam ser jogadores de uma prateleira um pouquinho abaixo né. Uma prateleira um pouquinho abaixo desses craques ali. Mas já daria uma coisa diferenciada no jogo. Você tem a opção de contratar legends. Jogadores icons, ídolos. Do jeito que você quiser chamar. Mas é isso. Tamo junto. Deixa o like. E até a próxima. É mais um vídeo do Esquenta no DLS 24.